Sou eu que compro? Geralmente é quem pergunta, né? Pera aí, estão me telefonando aqui. Fala! Olá, boa tarde, eu falo com o senhor Lauro. Ele mesmo, fala ligeiro. Eu me chamo Robson, eu falo da ViaCred. Tudo bem? Tudo bem, fala ligeiro, Robson, que eu estou jogando canastra. Então, seu Lauro, consta aqui no nosso sistema que a sua conta está bloqueada na ViaCred. O senhor está ciente disso? Quê? Mas como isso? O pobre não tem um dia de sossego? Pois é, seu Lauro. E agora como é que eu vou fazer para pegar meu aposento? Pois é, seu Lauro, nós vamos ter que desbloquear a conta do senhor. Para isso o senhor vai ter que instalar aí no seu celular um aplicativo. Eu vou orientar bem certinho como é que o senhor faz para instalar esse aplicativo. Só um pouquinho que o meu amigo está me chamando. O que que é? A minha conta está bloqueada, o cara da ViaCred me ligou e falou para baixar uma aplica... Seu Lauro? Não, não, desliga que é golpe isso aí, Lauro. Desliga, Lauro, desliga que isso é golpe. A ViaCred nunca liga mandando baixar aplicativo, pedindo dados, essas coisas. Meu chapéu, será? Assim, os caras são ladinos, eles estão tentando de tudo. Esse negócio de baixar aplicativo, pedir dado, falar dado para eles por telefone. Ou senão eles estão fazendo assim de participar de sorteio de viagem no Instagram. Isso é tudo golpe, a ViaCred não faz essas coisas. Tem que ficar ligado. Isso mesmo, gente. Fique esperto porque os golpistas estão sempre inventando novos golpes. E para não cair na deles, fique sabendo que a ViaCred nunca envia mensagens de texto com links para você clicar. Nunca pede para o cooperado confirmar débitos, acessos ou dados pessoais por SMS, e-mail ou telefone. E em caso de dúvidas, você deve ir imediatamente a um posto de atendimento ou ligar para o único número de saque da cooperativa, que é o 0800-647-2200. Tá bom, gente? ViaCred, cooperando e transformando vidas! ViaCred ViaCred